Salve, salve criadores, para quem não me conhece eu sou o Marlon, hoje estarei trazendo uma galinha virtual, se você gosta desse tipo de conteúdo, esse canal aqui é o ideal para você, então você já se inscreva, acione o sininho, comente e compartilhe para quem gosta desse tipo de conteúdo, com isso você vai ajudar o canal a crescer e eu vou trazer cada vez mais conteúdo como esse, entendeu? Então dá essa moral aí, já deixa aquele like já e vamos para o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.